Fernanda, eu estou estudando o plural em português. Você pode me ajudar? Claro! Quando uma palavra em português terminar com a otil, eu preciso colocar apenas o S no final, né? O cidadão, os cidadãos. A mão, as mãos. Sim! O irmão, os irmãos. Sim, mas então é como um padrão. Eu posso falar o pão, os pãos. Ah, não! O pão, os pães. Com a S, tio, no final. Sério? Sim! Então, o cão, os cães. Isso! Então, o plural de o balão é os balãos, os balães. É o quê? Não! Aí já é o balão, os balões com o S, tio, no final. Mais um final diferente? Eu estou até com medo de perguntar. O coração, os corações. O avião, os aviões. Anjos, anjos. Calma! O coração, os corações. O avião, os aviões. Ah, meu Deus! O avião, os aviões. Ai!